e agora está digamos e a parte copinha ó agora é só isso que a gente vai usar essa música toda eu duvido do Eduardo Costa só te passar o ritmo dela olha como é que ali é fácil é chamado de ritmo de rock tá rock pop é um rock padrão tá bom tem várias versões dele e esse dia mais sempre que eu vou te passar só uma lá na mão duas para baixo pode ser um indicador de A ou com palhita se você tiver duas para cima pode ser ou a cinco polegar ou a cinco indicador e uma para baixo agora o vídeo nessa pegada aqui ó tá tá um pouquinho a pouco mais rápido você entender ó tá 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 o vídeo comendo sobre essa batida ou então como é que vai ser que mesma coisa não vou te falar que quantidade de batidas por acórdia porque pelo amor de Deus vamos juntinho vamos praticando qualquer coisa sempre foto esse vídeo e vai trocando junto comigo olha só que maneira estratégia que eu sou um cara que às vezes eu duvido você não conseguiu só ouvir agora que ela é boa para aprender você gosta sertanejo essa é uma das top para você aprender e vamos lá fazer um só um tocar bem lentinho aquela mesma coisa sempre falo antes de mudar a corte não se afoba termina o ritmo depois tu muda ou muda junto comigo tá observa quando eu mudar mesmo aí você vai sempre praticando você você sempre volta no vídeo vai praticar essas músicas comigo e só fica nele e você pode revirar o mundo que não vai achar ninguém melhor que eu o coração tá de ponta cabeça não entende como o sol te perdeu eu tenho a sensação de estar vivendo que você amou que enfia um recorde de terror eu tenho um recorde do ouvido que eu também está vivendo que você não me ama o que é que é só acredito seu desejo é toda a vida só é assim é só repetir tá bom e você volta o vídeo você continuar praticando tá bom e aí